Não, ah, desgraçado, véi, o cara roubou minha kill, toma o combo aí, lixo Isso, por roubar minha kill, toma o combo Oi, oi, eu sou o Fake, bom, hoje tem aqui mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de Skyward aqui pra vocês E bom, hoje eu tô aqui pra um vídeo bem diferente, que é Eu vou mostrar aí minha nova habilidade pra vocês, beleza? E eu vou jogar aí com ela Eu falei isso no vídeo passado, de ontem, eu acho que foi E queria trocar de habilidade, então vamos pôr a nova habilidade aí e vamos lá Bom, a nova habilidade que eu vou pôr, eu vou tirar esse daqui do blindado Porque o foguete é meu amor de habilidade E eu vou colocar o kit, cadê, onde é que tá? Eu não lembro onde é que tá Esse daqui Isso, ó, esse daqui que vai fazer o teu dano reduzido, 100% De dano reduzido quando eu jogo o Minderpill Então vai ser muito, muito, muito fácil De eu pegar o Minderpill e sair jogando igual um louco e não levar nenhum dano Então vamos pras partidas que hoje vai ser aquele vídeo de rush frenético Beleza, já estamos aqui então na primeira partida Vamos ver aí se a gente consegue já rushar pro mid Pro mid rapidasso Beleza, vai vir bota, tudo bem, não é muito bom, mas Ok, né? Vem Minderpill Vem Minderpill Cadê o Minderpill? Boa, chegou Joguei pra lá já Ih, eu quase caí pra fora do mundo Ih, meu foguete tá funcionando Aí, funcionou boa Vamos ir pra cá pegar os itens Beleza, peguei muita poção Peguei muita poção e uma calça Preciso pegar uma Vanessa Hum, Vanessona! Aí também peguei uma Jurubéia só de quebra Só de quebra, né, meu amigo? Beleza, eu podia ter pego mais Minderpill Porque agora eu posso, né, ficar jogando... Olha isso, velho, eu não vou levar nenhum dano Ai, que delícia Ai, peguei agora Minderpill Agora sim, mano Agora sim, mano Agora sim, mano Falou Já vai pra isso aqui Já vai, falou Já... Já falou também Boa Já vou jogar lá pro meio de novo, ó Play Boa, tô no meio Opa, não tô não Agora eu tô Agora eu tô e agora eu tô louco Eu tô louco e tô no meio Agora ninguém me segura Falou, meu amigo Ai, o cara jogou poção e ele errou E daí ele jogou Enderpill certo agora Tá, calma, o que ele vai fazer? Eu quero pra lá também Eu quero pra cá também, meu amigo Eu quero pra cá também Você não vai escapar de mim, não Você não vai escapar de mim, não Olha esse rush que eu tô fazendo, meu amigo Olha esse rush que eu tô fazendo Se esse daqui não é o rush mais frenético que você já viu Eu não sei o que você já viu aí no YouTube, não, meu amigo Pronto, matei outro Vamos pra cá Pra cá Joga muito GG Caraca O cara me respeitou aqui, hein O cara respeitou Respeitou o Pai Fake Boa Isso aí Tem que respeitar o Pai Fake Porque eu fiz minha história nesse jogo Eu fiz minha história nesse jogo Eu vou matar de F5 Eu vou matar de F5 Porque eu tô louco Tá lá, moleque Boa, bora pra próxima partida E vamos lá Nossa, velho Esse kit é muito da hora Esse kit é muito bom Eu gostei bastante desse kit Dessa troca que eu fiz, né Agora eu não tenho mais minha armadura encantada Nem nada Mas se a gente acha de diamante no baú e tal E pega regen, tá ligado? Sei lá A gente vai ter que dar outro jeito agora De sempre ficar com a vida cheia Mas pelo menos a gente sempre vai estar Aí, né Com os itens bons Beleza Vamos matar esse cara aqui E agora a gente não leva mais dano de Enderpeel Que era tipo Causa de 90% das minhas mortes era Enderpeel Os outros 10% era bug do Sky Minigames mesmo Mas fazer o que, né É a vida O cara já chega destruindo o Sky Minigames, né Beleza Vamos pegar aqui E eu teria medo de ir pra lá agora Porque eu tô sem vida Mas Agora com esse meu kit novo Eu não preciso mais ter medo de vir pra cá, né, amigo Porque eu tô com a vida Como se eu estivesse novo Beleza Vamos pegar aqui Tô com uma jurubéia Opa Comi aqui de jurubéia Nice, troca a bota Ih, eu queria pegar Ah não, rapaz Esse baú aqui eu quero Esse baú aqui eu quero Eu quero esse baú Eu, eu Eu quero esse baú Boa, valeu, cara Brigadão aí pelo baú Tamo junto Qualquer coisa é só você me chamar ali no zap Que eu te respondo Mentira Que você é louco Pera, cadê os caras? Ah, tem um cara ali em cima Tem um cara ali em cima Eu vou jogar regen e speed Só pra não ter erro, tá ligado? Só pra não ter erro Vai ali pra cima Ô, bosta, viu Errei a enderpeel, mano Beleza Cheguei? Cheguei Cheguei Bora Ah, e tá com a poção de força E ainda o machado viking, véi Vou ter que combar muito esse cara Vou ter que combar muito Ah, sim, tá bom já, viu? Ah não Foi um combo Pô, razoável, né? Foi um combinho razoável ali Ele ficou meio perdido e tal Coisa normal do dia a dia Vamos jogar aqui esse speed Boa, funcionou Graças a Deus, né? Porque quem viu o meu último vídeo Sabe que eu dei um rage absurdo Ah, tem um cara ali Não, tem um cara ali Opa, virei Essa daí você não esperava Valeu, amigo Ih, ele é hack Ih, ele é hack Ih, ele é hack Hum, o cara é hack Hum, ele leva aqui na quebra aqui Vou ter que atrair ele aqui pro canto Vem, cara, vem, cara Vem, cara, vem, cara Vem, cara Vem, cara Ah, não, véi O cara tá muito chitado Ah, sorte que eu posso fazer isso Ih, posso fazer isso também Boa Agora você não me pega, amigo Agora você não me pega O cara tá chitado, galera Ele não tá levando nenhum dano Minha maçã às vezes não tá comendo Mas normal, né? Se cair em minigames É aquela delícia Tá, vamos comer aqui Ok Vamos pegar aqui, aqui Cara, me desculpa Mas eu acho que vou ter que te matar, viu, amigo Esse teu peitoral aí me parece Me parece próprio para mim Parece que é do meu tamanho Será que me serve? Ah Você não fez isso, cara Você não fez isso, cara Você não fez isso, cara Meu Deus do céu Meu amigo do céu Esse cara Não adianta eu ir para ele Com esse negocinho aqui Porque ele não leva Ele não leva aqui na Quebec, galera Ele é hack O cara é chitado, ó Vou mostrar para vocês, ó Ah lá, ó Falei Que ridículo, véi Calma Joga ele para cima Desliga, lixo Vamos mandar ele desligar o hack Vamos mandar ele desligar o hack Não vai desligar? Então toma Ah, merda Errei Toma Toma Vai ficar aí até morrer Toma Toma Não vai cair Vai até morrer Toma 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 Caiu Ele é muito burro, véi Esse cara é muito burro Juro Eu vou lá para o meio, galera Porque o baú rebasteceu Mano, eu vou matar esse hack Eu juro que eu vou matar esse hack, véi Sério É meu objetivo de vida Eu vou matar esse hack, véi Na moral Na moral que eu vou matar esse hack, véi Nossa, esse cara está ferrado comigo Beleza, peguei sharp 2 Peitoral encantadinho Bonitinho Boa, galera Mano, eu vou matar esse hack, véi Vocês vão ver Confia em mim, galera Quem confia já comenta um aí Pode comentar um que eu vou ganhar Eu tenho certeza disso Ai, véi Podia ter um arco melhor, hein Só de zoeira Hum Deixa eu ver se tem um arco Não, tem flash Beleza, a gente vai precisar de flash também Vamos vir para lá Boa Vamos pegar aqui Flash Quer dizer, arco Arco bom É um arco, quer dizer, razoável, né Mas tudo aqui já serve Vamos vir para lá agora Nossa, véi Esse cara está ferrado comigo, véi Não Nossa, véi Eu não vou perder esse cara Não Não, 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 não Não, 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 não Por favor, não morre Nossa 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 Meu amigo Meu amigo Se isso daqui não vale o seu like Eu não sei mais o que vale Se isso daqui não valeu o seu like Hum Eu já não sei mais nada, viu Já não sei de mais nada Eu vou ficar full P4 Vou ficar full P4 Vou matar esse hack, véi Mano, sério Nossa, se eu matar esse hack, véi Eu vou zoar tanto Eu vou zoar tanto, galera Vocês não têm ideia Vocês não têm ideia Mano, eu podia estar juntando XP, né Pra juntar essas sharp 2 aqui Fazer uma sharp 3 E depois pegar uma sharp, sei lá 50 mil Que pra ele matar esse hack aqui Eu vou precisar de uma Precisa de bastante coisa, hein Precisa de bastante coisa Vem, cara Vem, então Ah, véi Olha que cara lixo, véi Olha que cara lixo, galera Olha que cara lixo, galera Fui pra lá Boa Joga aqui, joga aqui Não Não, não Ah, ferrou Hum, já era Não, não vai ter como Não vai ter como Boa Ah, mano Não, beleza Vou deixar essa porção aqui Hack lixo pra caramba Mas tudo bem Relaxa A gente jogou muito bem Pra quem pegou hack, né A gente quase matou ele, véi Tipo, não quase matou Porque a vida dele sempre tava cheia Porque provavelmente Ele tava com regen O que é regen? Regen é um hack que O hacker, tipo Ele não leva tanto dano, tá ligado? A vida dele fica regenerando É como se ele estivesse sempre Com uma poção de regeneração Só que, na verdade Tipo, ele não tá É um hack mesmo, tá ligado? Beleza, já peguei uma Vanessa Já peguei a Vanessa E eu vi que tem um cara Caraca aqui em cima Ou não? Não, foi impressão minha Nossa, eu tô Eu tô louco aqui Deixa eu pegar aqui Boa, peguei uma jurubéia Nossa, agora eu peguei o kit ideal Peguei o kit rush Meu Deus, eu achei muito que eu ia cair Achei muito que eu ia cair Tchau, cara Tchau, cara O que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá fazendo? Tá louco? Não, não tem time aqui não Aqui não tem time não Boa Nossa, velho Essa habilidade é muito boa, mano Juro O cara me chamou de desumido Só que eu tô gravando, velho Eu não tiro nem print Quando eu tô sem barra fake, às vezes Imagina quando eu tô gravando, amigo Beleza Opa Não Hum, quase morri Mas relaxa que eu tô bem Tô bem Vou matar ele Já era, cara Já desiste Já desiste Boa Desistiu Desistiu não, né? Eu tive que matar o cara Pra ele desistir de viver Beleza, vamos vir pra cá Nice Só temos que achar os outros dois Já peguei três kills, velho Hum Tem um maluco pra lá Opa Chega aí, cara E aí Tudo certo, amigo? Tudo bom? Como é que você tá? Você já pode morrer, viu? Pode morrer já Caraca, o cara tava lagadinho Beleza Vamos pra próxima aí E bora lá GG, tamo mais uma aqui Vamos ver se essa aqui a gente ganha também Acho que até agora Acho que até agora só perdi uma, né? Que foi aquela que a gente encontrou o hack Mas, mano, eu joguei muito bem naquela Cê é louco Se eu jogasse sempre daquele jeito ali, ó Concentrado Sempre jogando a Enderpeel certinho Eu nunca perdia, velho Sério, eu nunca perderia Nunca perdi Ó, o cara é muito bom Não sabe nem falar Vai Aí, boa Eu vou começar a fazer assim igual o Ghost Em alguns mapas De ir pro... Pra esse minifist aqui Porque aqui tem mais... Pelo que eu percebi Tem mais chance de eu encontrar a Enderpeel Não sei porquê Mas tem mais chance, tá ligado? Então, eu vou começar a fazer... Ó, vou pegar a poção Porque a última vez eu precisei Ai, 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 ai Calma Joga aqui Vem Vem, bobão Vem, bobão Vem, bobão Ah, o cara vai correr Você tá de brincadeira Nossa, tem muito cara ali Eu vou pra lá Vou pra cá E aí, cara Não, não, não Não, não, não Quero a kill, quero a kill, eu quero a kill Eu quero a kill Eu quero a kill, mano Senão eu nem jogo Não Ah, desgraçado, velho O cara roubou minha kill Toma o combo aí, lixo Isso Por roubar minha kill Toma o combo Por roubar minha kill Toma o combo Assim, comigo é desse jeito que funciona Ah, não, velho Ô, eu mal matando o cara O cara vem me roubar a kill, velho Pelo amor de Deus, velho Que eu não mereço daí, não Daí você tem que procurar trabalhar Largar a mão de ser besta Igual o galo cego Igual esse cara aqui que eu vou matar Não, se você roubar minha kill também Cara, eu vou ficar boladão com você Não Ele tá muito forte, velho Tá com o sharp 2 Obrigado pela Pela água aí, amigo Nossa O cara colocou água pra mim Ai, que querido, galera Ele queria muito que eu matasse ele, velho Não é possível Beleza, ele tinha sharp 2, né Não, não tinha Que estranho, velho Tá me dando mó dano Beleza, vamos vir pra cá Ou pode ser que a espada dele Caiu na água e desceu lá Opa Opa, tudo certo, amiguinho Nossa, o cara é hack Ah, não, não Nossa, eu tô Ultimamente eu tô chorando muito Pra achar que todo mundo é hack Porque realmente Tipo, ultimamente aqui Tá tendo muito hack E... Então, tipo Qualquer pessoa que bata Meio estranho já Fica suspeitando, tá ligado Mas O cara não era hack, não Só tem que encontrar o último cara, velho Pra gente acabar logo Esse jogo e esse vídeo, né Porque senão O vídeo vai ficar infinito Calma, cadê o cara? Primeiro ele não tá Ah, tá pro meio sim Olha, eu viajando Nossa, cara Você tá meio mal, amigo Desculpa, mas você tá Um pouquinho mal Eu vou ir na espada de iron Como você vai Acabou Então É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like aí embaixo É nóis, valeu, falou Até o próximo vídeo E... Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau